Olá pessoal, olá amigos da BNTV, amigos do programa Espaço Taixi, estamos mais uma tarde aqui na FAP. Como eu disse a vocês, nós trouxemos o programa Espaço Taixi para fazer as atividades aqui na FAP. Isso, essas pessoas que praticam a ginástica chinesa aqui em Ourinhos, que praticam pelo programa, eu convidei para que viessem aqui na FAP, participar da ginástica, divulgar essa ginástica terapêutica e também participar, ver tudo que de belo tem aqui na FAP. Gente, essa FAP está maravilhosa, uma das melhores feiras que nós já vimos, tá? Vocês sabem em casa que a FAP é uma feira de Ourinhos, é um evento da nossa cidade, da nossa região, que mostra o que tem de melhor aqui na nossa região. Então vale a pena ver, a gente reúne muitas famílias, amigos, empresários, então não é só para vir aqui ver estante e comer, não, é para passear com a família também e fazer ginástica agora, através do programa Espaço Taixi. Estaremos todas as tardes aqui, às 4 horas da tarde, 16 horas, estaremos fazendo a ginástica aqui em frente aos estúdios da ABNTV, tá? E convido vocês para que venham, participem também, participem da nossa ginástica, e depois a gente sai passear, caminhar, ver, ver todas as coisas boas que tem na feira, tá bom? Mas olha só, pessoal maravilhoso, vou chamar um aqui, Dona Helena, por favor, está gostando da FAP? Está gostoso, está muito bonito, hein? Parabéns, prefeito, olha essa cobertura aqui, valeu, muito bonito. Dona Helena já faz Taixi com a gente, já há um tempo, né? E aí está se beneficiando, e a sua saúde, como é que está, Dona Helena? Graças a Deus, tudo bem, tudo bem mesmo, graças a Deus. Venha fazer o Taixi, porque é muito leve, é uma ginástica leve, você mexe todo o corpo e não cansa, por isso venha fazer, porque eu faço e é bom, e eu garanto para vocês que é bom. A Ruth, olha só, a Ruth faz a ginástica também, né? Lá na unidade de saúde, lá na Coab, uma pessoa que se preocupa com a qualidade de vida. Ruth, e aí, está gostando da ginástica? Estou adorando. O que você acha de fazer a ginástica aqui na FAP? Não é diferente? É muito gostoso, nem fazer com a gente, pessoal, é muito bom, fazer exercício é bom para o físico, é bom para tudo, bom para a mente. É isso aí, gente, então estamos aqui, né, nessa tarde maravilhosa de terça-feira, convido vocês, ainda tem a quarta-feira, quinta, sexta, para vir aqui prestigiar, participar da feira e participar da nossa ginástica, tá? E agora, vou começar então a ginástica. 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 Mais uma aula, mais uma aula deliciosa, uma aula gostosa aqui nessa tarde de terça-feira, aqui na FAP. Nós estamos trazendo o programa Espaço, o nosso programa de ginástica, aqui para a FAP, convidando as pessoas que fazem ginástica. E convidamos todos, né, todas as pessoas que estiverem vindo aqui para o recinto da FAP, participar dessa ginástica com a gente. E aí, acabamos agora, hein, senhor Artur? E aí, senhor Artur, senhor Artur fez a ginástica. Gostou, senhor Artur? Oh, bastante, bastante. E agora, gente, é só passear, não é? É só passear e ver o movimento. Depois de um aquecimento desse, né, você está em forma, né? Oh, estou para lá de forma. E a saúde? Oh, 100%. Depois que eu passei a passeio do Taixi, é outra vida. Bom, né, rapaz? Bom demais, como diz hoje. Recomenda, então? A todos que façam isso. Legal, senhor Artur. Gostou? Oh, adorei. Valeu a pena. Agora vai passear na FAP? Por favor, vou dar uma volta na casa. Ah, depois do alongamento, o Taixi Chulã está em forma, né? Está em forma, graças a Deus. Está muito bom. Senhor Domingos, senhor Domingos, o senhor estava aí com a esposa fazendo a ginástica. E aí, gostou? Está preparado agora para a FAP? Gostei, ótimo. Recomenda para todo mundo fazer. Recomendo todo mundo fazer. Isso é uma saúde integral na pessoa, viu? A gente já sabe, gente, que a atividade física está mais que comprovado os benefícios para a saúde. Só não faz atividade quem não quer. E o Taixi, para vocês, é mais uma opção. Então, assistam o programa da BNTV, o Espaço Taixi. Lá você poderá fazer a ginástica do Taixi Chulã. Ou então, participe com a gente nas praças, nos postos de saúde. Senhor Domingos, o senhor faz aonde a ginástica? Eu faço na Vila Margarida. Na Vila Margarida. Lá no posto de saúde? No posto de saúde. Olha aí, gente. Só não faz atividade quem não quer. Ó, agora eu quero que vocês dêem um tchau lá para o pessoal, tá? E venham para fazer a ginástica. Até a próxima aula. Vila Margarida. Vila Margarida. Vila Margarida. Vila Margarida.